Essa situação de hoje não era nem para ter inquérito aberto, porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Com mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. E um crime para ser tentado em algum momento da sua execução tem que ter havido algum fato que impediu os agentes de darem continuidade ao plano deles, de concretizar esse crime, o que não aconteceu também nesse suposto plano de assassinato de autoridades.